O Big Data é um fenômeno contemporâneo que surge e começa a se popularizar com o desenvolvimento da internet e com a formação de grandes bases de dados das últimas décadas, formada por dados de mídias sociais, de sistemas de empresas comerciais, sistemas públicos de registros da área da saúde, educação, que a gente começa a se deparar não só com um volume enorme de dados, mas com a possibilidade de desenvolver novos algoritmos e técnicas para analisar esses dados. Então, juntando o fato de a gente ter muito mais dados que já tivemos na história da humanidade, com a capacidade computacional de tratar esses dados e gerar conhecimento a partir disso, isso se configura o fenômeno que a gente está chamando atualmente de Big Data. Obrigado.